E aí pessoal tudo bem? Estou aqui no Rio Jordão, que é um lugar especial. É um daqueles lugares que, enfim, emociona, né? Porque a gente já leu tanto sobre o lugar. Aqui é onde Jesus Cristo foi batizado por João Batista, né? Que eu vou mostrar aqui um pouco do lugar pra vocês. Olha só a festa que tá. Um monte de gente fazendo esse ato de fé, né? Um ato simbólico que representa que você confessa, né? Acredita que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu já fiz isso há uns mais de 20 anos atrás, mas vou refazer aqui em Israel. E como, enfim, tô sozinho, eu vou me batizar, né? Mas dizendo que eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. E que nesse ato simbólico representa que eu morri e ressuscitei com Ele pra uma vida nova. Tá bom? Amém. Então, se você ainda não fez essa decisão, não conhece Jesus pessoalmente assim como o Senhor e Salvador da sua vida, Faça isso que você vai ver que umas coisas vão mudar. Busca a vontade de Deus que Ele vai dirigir sua vida, tá bom? É isso aí... Tchau... Tchau... ... Tchau... . . . . . Obrigado.